Mangostão origem e benefícios. O mangostão é uma fruta tropical de casca grossa e polpa branca e suculenta. Conhecida por seu sabor doce e azedo, é nativa do sudeste asiático e é frequentemente chamada de rainha das frutas. Além de seu sabor delicioso, o mangostão é apreciado por seu potencial benefício à saúde devido aos antioxidantes presentes em sua composição. O mangostão é elogiado por seus potenciais benefícios à saúde devido à presença de compostos antioxidantes, como chantonas. Estudos sugerem que esses antioxidantes podem ter propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e antitumorais. Além disso, a fruta é rica em vitaminas, minerais e fibras, contribuindo para uma dieta equilibrada. No entanto, é importante notar que a pesquisa sobre os benefícios específicos do mangostão ainda está em andamento, e é sempre aconselhável consultar um profissional de saúde antes de fazer grandes mudanças na dieta. O mangostão é originário do sudeste asiático, onde é nativo de países como Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. A fruta é cultivada em climas tropicais e é apreciada não apenas por seu sabor único, mas também por seus potenciais benefícios à saúde. Ela é conhecida por diferentes nomes em diferentes regiões, sendo considerada uma das frutas tropicais mais populares na culinária e medicina tradicionais asiáticas.